Oi gente, Tony Salles, vocalista do Parangolé e marido da eterna Morena do Chan, Sheila Carvalho, perdeu um membro de sua família nesta quinta-feira 18 durante uma ação policial em Salvador. Segundo o B News, Antônio Carlos de Oliveira Santos, mais conhecido como Coquinho ou Coquito, foi morto durante uma operação da polícia em Salvador. A página descobriu que o suspeito é irmão do cantor por parte de pai, mas não são pessoas próximas. Mesmo assim, tem laços familiares. Ainda de acordo com a página, Coquito é apontado pela Polícia Civil da Bahia como gerente do tráfico no bairro de Rio Sena e responsável pela gestão das armas usadas em ataques contra grupos rivais. Na ação, outros dois homens também morreram. Tony Salles e Sheila Carvalho não se pronunciaram sobre o assunto, já que nem tinham relação com o morto. Bloco Social, Notícias.